Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na TV Educa para mais uma aula para os alunos do primeiro ano. E hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Legal, né? E hoje iremos falar sobre cantigas. Isso mesmo! E vocês, crianças, conhecem alguma cantiga de brincar? Alguma cantiga de roda? Bom, hoje eu trouxe uma cantiga que fala de alguém que perdeu um bichinho de estimação. Então fica imaginando o que pode ter acontecido com ele. E aí, vocês gostaram desta cantiga? Legal, né? Muito legal esta cantiga, crianças. Bom, vamos agora estudar um pouquinho o texto. A cantiga que a gente acabou de ler agora, ela refere-se a que animal, crianças? Ela refere-se ao pato? Ela refere-se ao gato ou ao galo? Muito bem, crianças! Ao galo? Isso mesmo! Bom, e qual o lugar onde o galinho foi perdido? Vocês lembram? E aí, vamos pensar. Quem lembra? Será que ele se perdeu? Foi na praia? Não, né, crianças? Será que foi na cidade? Também não, né? Ele se perdeu aonde? No jardim. Muito bem! Bom, e o que vocês acham que aconteceu no final da história? Bom, no final da história, né, o galinho foi encontrado. Isso mesmo! Bom, mas o que são cantigas, crianças? Cantigas são canções que as crianças ou adultos brincam. Isso mesmo, isso mesmo! Eles brincam realizando o que é sugerido pela letra. Bom, e com as cantigas, é possível brincar, é possível despertar o gosto pela música, é possível desenvolver a audição, o ritmo, os movimentos, o equilíbrio e também a linguagem oral e a memória da criança. E as cantigas, crianças, elas também são chamadas de cirandas. Bom, são chamadas de cirandas e são gostosas experiências que nos permitem entrar no mundo da imaginação. E aí, quem já brincou de cantiga de roda? Legal, né, crianças? Bom, temos aqui algumas características das cantigas. As cantigas são textos com linguagem simples e fáceis de se memorizar. Quem aí já ouviu a cantiga da dona aranha? Acredito que sim! Então, temos aqui um exemplo. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua subindo. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. É legal essa cantiga, né, crianças? Eu também gosto muito. Bom, temos aqui mais outro exemplo. Nas cantigas também aparecem o quê? Muitas rimas e repetições de palavras. Como aqui é o exemplo desta cantiga aqui, que eu acredito que vocês também conheçam. Caranguejo. Quem já brincou desta cantiga? Vocês observaram aí que nesta cantiga a gente repete várias vezes as palavras e sempre uma palavra rima com a outra? Isso mesmo. Bom, em outras cantigas também, né, aparecem alguns animais, como por exemplo, quem nunca viu a cantiga do sapo não lava o pé? Legal, né? Quem já brincou? Muito bom brincar com esta cantiga. E a cobra não tem mão, a cobra não tem pé. Esta é muito legal, né, crianças? E esta outra aqui? A barata diz que tem. Também é uma cantiga muito legal. Isso mesmo, crianças. Bom, já outras cantigas de roda, né, elas possuem a estrutura de um conto de fadas, como a linda rosa juvenil. Bom, crianças, brincar com cantigas é uma ótima oportunidade. Para quê? Para aproximar as gerações. Pois é na brincadeira que as crianças conhecem, que as crianças se encantam com as cantigas, com as quais os seus pais, né, ou seus avós, ou tios, brincavam quando eram o quê? Quando eram pequenos. Uma cantiga, ela pode ter várias versões. E podemos brincar de formas diferentes, de acordo com a região. E chegamos ao nosso desafio, criançadas. Isso mesmo. O nosso desafio de hoje, vocês vão precisar da ajuda de um adulto. Pois é. Então, pede ajuda aí a um adulto e escreve uma cantiga que você mais gosta aí no seu caderno. Certo? Então, depois que vocês terminarem de escrever, vocês podem ilustrar e dar um colorido bem bonito. Certo? Por hoje, a nossa aula já chegou ao final. Mas eu aguardo vocês na próxima. Beijos e até lá! Tchau! Tchau!